Isso, vamos começar aqui, vamos soltando a bala, o bastão vai passar bem pertinho, a cervical vai soltando até lá embaixo, solta bem o pescoço e volta desenrolando, volta até lá no bar, dorsal e cresce, inspira e vai, enrola e perfeito, solta bem lá. E agora volta pela lombar, torácica e pescoço, solta o pescoço, solta, alonga tudo isso, perfeito e volta, e vai para mim, e vai, expira e vai, pescoço e volta. Inspira e vai, e volta, mais perto afastado e vai aqui ó, vai ó, em cima e ó, pro lado, vai lá em cima, longe, bem na frente do corpo, isso. E duas, estabiliza bem o trono, e três, e quatro, e volta. E cinco, e uma, isso, e duas, e três, e quatro, mais uma. E uma, e vai, e vai, outro lado, e vai, e cresce bem grande, isso, duas, estabiliza bem o trono, pegou aquela, isso, três, quatro, uma, duas, três, e quatro. E quatro, e voltou a última vez, e vai, uma, duas, três, e perfeito, ótimo. Aqui, nessa posição, ó, uma, e volta aqui ó, puxa aqui, tá bom? Esse movimento aqui ó, aqui, cotovelo vai para cima, ó, é uma remada, ó, e puxa aqui ó, e depois vai, e já, e, ó, puxa, e cotovelo para cima. Aqui, aqui, isso, perfeito, e vai, e uma, e puxa, e cotovelo para cima, isso, e vai, e duas, e volta, e três, e volta, e quatro, e volta. E volta, e agora, e troca para baixo, e a esquerda, vai, e esquerda, e volta, puxa aqui, e dois, puxa aqui, e três, puxa aqui, e quatro. Agora vamos fazer com a direita, e aí, hora, e olha, veja aqui, olha aí, voltou, e já, voltou, dois, voltou, três, voltou, quatro, isso, de influência, voltou até oito, e cinco, voltou, e seis, voltou, e sete, e oito, perfeito, vamos fazer, são três movimentos, tá, ó, o primeiro aqui é só o braço, ó, fixa bem o pé, trabalha só, ó, ombro, ó, um, dois, três, aí o interno que troco, um, dois, três e quatro, aí, ó, um, dois, três, com equilíbrio, tá bom, vamos lá, primeiro só o braço, um, dois, três, agora vai na ponta, 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 agora equilíbrio, dois, três, segura, ombro, ombro, ombro e pronto, dois, três, agora tira o pé, agora tira o pé, um, dois, três, agora é segundo o tronco, só o ombro, 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 ombro e ponto, o pé não sai do chão, não, e um, dois, três, agora aqui, ó, ponta, 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 agora tira o pé, e um, dois, três, agora sobe, e um, dois, equilíbrio, três, só o ombro, 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 agora transfere para um lado, para o outro, para o outro lado, agora vai o pé, e sobe, 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 segura só o ombro, dois, isso, ombro e pé, um, dois, três, e quatro, e sobe, 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 o ombro, controla, controla, o pé, e trança, dois, três, e quatro, e sobe, 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 e pausa, ótimo, agora aqui, ó, aqui, ó, solta, equilíbrio, ó, um, e o braço aqui, e pa, 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 segura esse tronco, isso, tronco, perfeito, e agora, nós vamos colocar o braço, galera, em cima, tá, aqui, ó, um, e dois, um, e dois, um, e dois, e procura deixar o tronco bem na vertical, um, e em cima, um, e em cima, perfeito, um, e em cima, um, e controla a perna, o joelho estendido, estende essa perna, isso, pensa no joelho, a perna está dobrada, estende, um, e suave, segundo, tronco, um, e dois, três, quatro, um, e dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, mais um, três, vai e volta, e volta, um, e depois, um, e dois, armazenar, um, e dois, Depois a gente vai fazer com o salto e com o exequilíbrio Vamos cortar o braço E vai Quando você vai, já gira Gira Isso, vai Gira E vai Mais solto, mais relaxado Isso Agora só no equilíbrio do pé Equilíbrio Equilíbrio Agora eu tiro o pé do chão, direito Esquerdo Direito Esquerdo, perfeito Um, dois E gira Gira E fica Gira E fica Mais duas vezes, relaxa esse braço Na frente Pausa Isso vai fazer Um Aqui Puxou Aí está descindo Dois Três E equilíbrio Avança Aí o afundo Braço Um Três E quatro E um Agora desce Puxa Quando descer Isso Ou quando descer Puxa Quando subir Estende Olha lá E um Agora puxa e desce Dois Três Perfeito E vai Cresce a coluna Um E dois Três E dez E um Dois Muito bom isso Quatro Um Segura esse tronco O tronco está ótimo Três E quatro Um Dois Três Mais uma vez Um Dois Três Perfeito Muito bom Olha o controle Que bom controle Muito bom O que estava acontecendo antes Quando você e o tronco estava indo junto Agora você está controlando o tronco Isso é muito bom Vamos experimentar agora O professor sempre dá rumo em lixo Você vai aqui Um Você vai fazer aqui Um Na ilha se já pira Um Aqui Aí depois o desce Dois Três Três E quatro Ó Um aqui Né Ele desce Stand Puxa E volta E um Agora vai em cima Dois Três E quatro Vai lá E puxa E um Puxa aqui Ó Puxa E um Agora vai em cima Dois Três E quatro É Pegar a mão Primeiro Primeiro Um aqui ó Um Aí quando desce vai em dois Um Dois Puxa do peito Três E de volta Perfeito Vai E um E um Vai em cima Dois Puxa Três E quatro E vai Um Dois Três E quatro E um Dois Muito bom Mais uma vez Puxa Dois Três E quatro E um Vai em cima Dois Puxa Três Pausa Ah Caroto Bom Muito bom Me anima a complicar a vida Agora o movimento é direto E volta aqui Você vai Joga E afunda Aí Braço Estendido Perfeito Volta Muito bom Vai Voltou Só mais uma vez Braço Estendido Isso Vai em cima Voltou Perfeito Esse grau superior Câncer Professor É muito forte Vai com 150 160 150 150 150 É um E ir Vamos lá Um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.